A primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no seu capítulo 3, verso 15 e 16, nos dizem Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Aqui o apóstolo Paulo está dando importantes recomendações para o seu jovem discípulo Timóteo, com relação à casa de Deus. Mas se tardar, saibas como andar na casa de Deus. Todos nós precisamos dessas orientações, o nosso caminhar, o nosso comportamento, a forma de servirmos a Deus na casa do Senhor. O apóstolo Paulo fala palavras profundas a respeito da igreja do Senhor. A igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Hoje, muitas religiões falam de Deus. As pessoas têm a seguinte filosofia de que Deus está em todos os lugares, que todos os caminhos conduzem a Deus. E isso é uma falácia. De acordo com a palavra do Senhor, só existe um caminho. E este caminho é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo estabeleceu a sua igreja. Quem fundou a igreja foi o próprio Senhor Jesus Cristo, quando disse para seus discípulos, Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essa palavra foi a base, a estrutura, a coluna para que a igreja do Senhor pudesse ter a sua sequência. homens, discípulos, que infelizmente falharam, como faz parte da natureza humana, mas estes homens, discípulos, foram que deram a continuidade a casa de Deus, que é a igreja do Senhor. Por isso, nós também estamos envolvidos nesse importante trabalho de continuidade na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da fé. O apóstolo Paulo, ele também escrevendo aos Efésios, capítulo 2, no seu verso 20, ele diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A nossa base toda está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Timóteo 3, ele vai dizer no verso 16, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Então, é algo que precisa ser revelado. A palavra mistério significa que nós precisamos ter uma experiência com Deus. Algo que Deus se revela àqueles pequeninos, àqueles que ouvem a palavra do Senhor, veem que são pecadores e que precisam da obra vicária e expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, o Espírito Santo de Deus vai revelando este mistério da piedade. E Paulo faz a seguinte colocação. Aquele que se manifestou em carne. Então, o Senhor Jesus Cristo tomou a forma humana, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então, este é o fundamento que Paulo menciona em Efésios capítulo 2, verso 20. O fundamento dos apóstolos e dos profetas de que o Senhor Jesus é a principal pedra de esquina. Se colocarmos outra pedra que não seja o Senhor Jesus Cristo, como hoje, infelizmente, está muito em moda, esse edifício, ele não vai ser essa coluna e firmeza da verdade. Ele não vai ser a igreja e o assuntamento de pessoas. Mas isso não significa que ali está sendo pregada a verdade da palavra do Senhor. Mas quando esse edifício ele é bem ajustado pela palavra, a palavra do Senhor ocupa a sua prioridade. Ele vai crescendo na vida das pessoas. Um templo, como diz Paulo, um templo santo no Senhor. Toda a nossa base deve estar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Reconhecer que em nós não existe bem nenhum. Nós sem Deus não somos nada. João capítulo 15 fala sobre isso. Eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o agricultor. Vós sois as varas. Quem não está em mim não pode dar fruto. Então o Senhor Jesus Cristo é aquele que sustenta todas as coisas. e quando nós estamos nesta videira nós podemos então crescer para templo santo no Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3 e capítulo 6 nós somos templos vivos do Espírito Santo. Deus Deus não habita em templos feitos por mãos humanas mas Deus que habitar na sua vida prezado ouvinte para que você realmente seja esse templo esse templo ambulante porque o Emmanuel o Deus conosco estará sempre em nós dentro de nós realizando a sua obra nas nossas vidas quando nós esvaziamos do nosso eu nos humilhamos na presença do Senhor o Senhor então tem condições de trabalhar nas nossas vidas e nós somos como diz o apóstolo Pedro pedras vivas na mão do Senhor e assim nós somos coletivamente edificados para a morada de Deus no Espírito o Espírito Santo o Consolador é que vai fazendo crescer essa igreja essa coluna da firmeza e da verdade o Espírito Santo ele sustenta e preserva a verdade revelada pelo Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos ela a igreja recebe esta palavra para obedecê-la o Senhor Jesus quando foi para deixar os seus discípulos ele disse toda toda autoridade me foi dada nos céus e na terra e de pregar o evangelho a toda criatura e de fazer discípulos ensinando-os a guardar todas essas coisas batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo então nós precisamos esconder a palavra de Deus no nosso coração o salmista dizia escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti contra ti por isso essa palavra ela precisa ser proclamada ela precisa ser anunciada vivemos em dias em que realmente o mundo jaz cada vez mais no maligno as pessoas estão cada vez mais se afastando de Deus do Deus vivo dessa coluna que o apóstolo Paulo diz a igreja do Deus vivo a coluna a firmeza da verdade quantos empecilhos quantos argumentos quantas questões pequenas são colocadas e as pessoas se afastam do convívio da comunhão com Deus da comunhão com seus irmãos e assim pessoas vão perdendo a fé vão se afastando vão se esfriando na fé e isso é muito perigoso porque é na igreja do Deus vivo aonde podemos nos reunir aonde infelizmente próprio da natureza humana temos as nossas dificuldades muitas das vezes de relacionamentos mas o Senhor é aquele que faz com que a igreja progrida que a igreja permaneça que a igreja sobreviva a todas as circunstâncias que muitas das vezes as portas do inferno querem vir destruir a igreja do Senhor porque o cabeça é o Senhor Jesus Cristo aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito visto dos anjos pregados aos gentios crido no mundo e recebido acima da glória esse é o Deus filho aquele que veio proporcionar para nós esta tão grande salvação o escritor de Hebreus falava sobre isso como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação esta salvação ela só pode vir através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que você prezado ouvinte possa estar fazendo parte desta igreja espiritual a casa de Deus que a igreja do Deus vivo a coluna e firmeza da verdade o Senhor Jesus ele disse e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará se o Pai vos libertar verdadeiramente sereis livres livres para poder cultuar a Deus e assim estarmos inseridos neste contexto maravilhoso desta comunhão tão preciosa que nós temos com Deus através do Senhor Jesus Cristo poder estarmos participando juntamente com os nossos irmãos na fé de um culto racional a Deus um culto aonde podemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo santo e agradável a Deus como é bom estar um dia como ontem de domingo desde as primeiras horas servindo ao Senhor ouvindo a sua palavra participando das atividades da casa de Deus da igreja do Deus vivo e assim cooperando para que esta igreja a coluna a firmeza da verdade possa progredir que Deus possa estar abrindo o seu entendimento e que você possa estar inserido nesse contexto tão importante de saber como convém andar na casa de Deus guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus dizia o sábio Salomão cuidado que nós devemos ter o respeito que nós devemos ter ao entrarmos ao participarmos de um culto de um culto racional a Deus porque o próprio Salomão dizia em Cresiastes 5.1 porque Deus não se agrada de sacrifícios de tolo que possamos ter sabedoria e a sabedoria vem pelo temor do Senhor Senhor abençoa cada ouvinte nesta manhã ó Deus que o valor da casa do Senhor a casa do Deus vivo quantas pessoas tem menosprezado a tua igreja mas que esta igreja que é Senhor um planejamento teu uma proposta tua para aqueles que são fiéis a ti se congregam que possam oferecer sacrifícios agradáveis ao Senhor ó Deus a igreja do Deus vivo a coluna e firmeza da verdade que cada um saiba como se comportar como andar como estar se associando diante do Senhor e diante de outras pessoas abençoa Senhor é a nossa oração em nome do Senhor Jesus amém